E aí galera, aqui é o Hadassi da Ireland Microphone Hoje eu tô em São Paulo, Brasil Com o produtor Ricardo Gama Da banda Sambô Vê se tá pegando a voz do Jax legal aí Eu acho que foi legal pra testar o teu, entendeu? Foi, é Esse do teu pessoal tá pra sala, pra bateria, você colocou ele ali? Pega estéreo, cara Pega estéreo Não, e a gente não tá gravando um piano acústico, a gente tá gravando um alto-falante, tá na frente do alto-falante Pô, verdade, né? Não é uma gravação, isso é importante dizer, não é um piano acústico Deim, não Assim quando eu falo, a gente copia uma létrica, sabe né? Certo, também tem E край range Não, mas não, mas não, bem... É um ultimately um... Tudo na ar efe Oh, I'll be gone in a day of two Hold me, take me on Nossa, mudou o som e foi radicalmente Tipo, na hora dos agudos, você pode tirar Que ele vai captar Ricardo, primeiro obrigado, valeu por receber a gente aqui E eu queria fazer... Hoje foi a tua primeira experiência com o mic, né? Usando esse mic Sim, foi Bom, antes de mais nada, obrigado aí pela parceria E por vir até aqui, né? Trazer essa joia aí pra gente experimentar E pra gente passar a usar a partir de agora Foi uma experiência muito interessante Eu confesso que eu tava um pouco, na verdade, apreensivo, né? Pra ver como é que seria tudo Eu já tinha tido uma ótima referência Mas eu queria ver como é que era na prática mesmo, né? E realmente foi muito interessante porque a gente fez algumas experiências A gente resolveu produzir uma música aqui na hora De uma maneira muito prática e muito rápida Mas usando tudo o mesmo microfone, praticamente O primeiro microfone que nós usamos foi o T Que é o estéreo E nós fizemos uma experiência interessante Porque o meu piano é elétrico e ele tem a caixa de som Então, assim, a gente gravou a caixa de som com o T, né? Que é o estéreo Tentando captar um pouco pro lado mais agudo Um pouco pro lado grave E foi uma experiência muito interessante O resultado desse estéreo que ele deu Mesmo sendo a caixa de som Por isso é uma caixa bem equilibrada Os agudos estão pra um lado e o grave pro outro Como num piano convencional Foi um resultado que eu achei bem legal Um outro uso que a gente fez também foi na hora de gravar a guia Gravar a voz Nós usamos o de mão Que eu... Eu não sei o nome dele Esse aqui é o H, o 8 deles, né? Usamos o H E que foi muito interessante também E a gente percebeu que Na primeira passada O Hugo, que foi quem cantou Ele colou bem a boca assim E o resultado a gente achou um pouco fechado A hora que ele distanciou um pouco Por ser condensador, né? É uma coisa que a gente não tinha nem pensado nisso Acostumado a pegar o microfone de mão E não ser condensador Quando ele afastou ali Nem dez centímetros O timbre ficou outro E ficou maravilhoso Foi uma experiência ótima também Agora, o que foi muito interessante Foi a gente usar o M Pra todo o resto O que que seria todo o resto Além da voz Depois a voz definitiva, né? Além da voz Nós usamos pra gravar Cavaquinho Bandeiro Tamborim E Tantan Tantan que é o grave, né? E... Pra todas as situações A gente teve um resultado incrível Inclusive a gente deu uma subidinha na mix ali Não pusemos plugin algum Aliás, nós não temos nada na captação É... Nós entramos com o microfone direto na placa Uma Apollo 8P Sem passar por qualquer pré Ou qualquer compressor E... O resultado foi incrível Porque ele capta realmente os agudos Os detalhes Que é até uma coisa que eu comentei, né? Que até... É até perigoso, entre aspas Em algumas situações Porque esse microfone vai captar a realidade A realidade O músico tem que ser bom, né? É... Não vai mascarar Então você vai ter que... Você sabendo posicionar O microfone Seja pro instrumento Ou seja pra voz De uma maneira que você... Eu... Tem várias maneiras de se captar Violão E, no caso, com a vaquinha Assim... Eu gosto de posicionar o microfone No local onde eu colocaria o meu ouvido Pra ouvir aquilo ali Eu coloco o microfone ali Quando você, às vezes, coloca em outros lugares Tudo... Você acaba montando um outro som daquele instrumento Eu penso que eu quero o som daquele instrumento Que eu estou escutando Então, se eu puser um microfone onde eu estou A minha teoria é meio essa, assim Se o microfone for bom Ele vai captar aquilo que eu estaria escutando E foi o que aconteceu Eu quero esse som que eu estou ouvindo do pandeiro aqui Põe o microfone naquela posição Foi exatamente o timbre que foi captado E foi muito legal isso Porque você, sabendo posicionar o microfone Lógico que tendo bons instrumentos e bons músicos Que é o caso do sambor Então, você tem já o resultado pronto Você viu ali que a gente... Lógico que vai comprimir alguma coisa Que a gente vai pôr um reverb na voz e tal Mas acredito eu que a gente não vai equalizar nada Poxa, que legal então... Talvez tirar o gravezinho do tamborim Porque ele estava batendo o pé perto do microfone Coisas assim, para corrigir erros de execução Do lado de cá do microfone, entendeu? Mas o mic eu fiquei bem impressionado, assim E além de ser um mic levinho, né? Interessante Ele não tem peso mesmo E gostei muito da experiência Eu achei que foi resultado muito positivo Estou impressionado, não conhecia Conhecia, conhecia de nome Conhecia de ver alguns vídeos Conhecia através de postagem de amigo que usa Nunca tinha pego na mão, nunca tinha experimentado E eu fiquei muito feliz com o resultado E espero que vocês gostem do que a gente produziu Aqui com o sambor, aqui na hora Espero que vocês gostem E espero que vocês prestem atenção nesse ponto, né? Que nós não vamos equalizar nenhuma track Nós vamos nivelar os volumes Comprimir, lógico Põe um reverbzinho na voz Mas eu não vou usar equalização nenhuma Para que vocês, escutando a mix final Vocês tenham uma real noção do que aconteceu com a captação Principalmente do M, né? Foi bem impressionante Muito legal Take me on Take me on I've begun In a day of In a day of Two In a day of 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 In a day of